Toda família que, assim como a minha, tem suas raízes em regiões interioranas, tem também suas histórias sinistras, que geralmente foram testemunhadas por algum tio ou avô, em localidades afastadas, matagais, ermos e de difícil acesso. Sendo assim, minha família também tem o seu próprio relato sobrenatural, que eu trago agora pra vocês. Me chamo Anderson, atualmente vivo em São Paulo, com minha esposa e meu enteado. Minha avó, dona Rosália, e meu avô, seu Gaspar, ambos hoje falecidos, costumavam contar pra quem quisesse ouvir um estranho evento ocorrido com eles, em meados da década de 60. Estavam casados há poucos anos, e minha avó estava no quarto mês de gravidez do seu primeiro filho, meu tio Aurélio. Juntos haviam conseguido comprar um pequeno lote numa região conhecida como Santinha. Esse nome se devia a um homem que teria vivido por lá em décadas passadas. Segundo diziam, era uma espécie de Beato e Eremita, que construiu uma pequena capela onde deixou a imagem de uma santa de barro. Ele também produzia remédios de ervas e realizava muitos benzimentos. Muitas pessoas o visitavam em busca de socorro para suas moléstias. Após sua morte, o local ficou abandonado por anos. Ninguém sabe quem teria ficado com a imagem da santa. Com o passar dos anos, a região ganhou fama de mal-assombrada, e as pessoas contavam sobre aparições estranhas, ou como elas gostavam de dizer, as visagens. Porém, conforme a região foi loteada e vendida, aquelas histórias acabaram ficando no passado. Assim, meus avós começaram a cultivar o lugar, plantando abóboras, mandioca. Nos fundos mantinham um pequeno cercado onde criavam porcos. As galinhas ficavam todas soltas pelo quintal, sendo cuidadas pelo vira-latas campeiro que minha avó havia dotado. No meio daquela propriedade existia uma árvore, que apesar de não ser frutífera, oferecia uma sombra ampla e frondosa, onde meu avô fez um pequeno banco de madeira. Era ali que ele e minha avó sentavam-se nos fins de tarde para descansar e saborear laranjas. Aparentemente, tudo ia muito bem. Até que numa noite o cachorro começou a latir de uma maneira muito estranha, como se algo estivesse assustando. Rapidamente, meu avô saltou da cama e acendeu o velho lampião de querosene. A espingarda de sal grosso ficava pendurada atrás da porta, pois nunca se sabia quando poderiam surgir raposas ou outros predadores que pudessem ameaçar as criações. Mas quando abriu a porta da frente, meu avô viu a figura de uma mulher, ajoelhada diante da árvore. Era uma senhora idosa, de lenço no cabelo e uma mantilha sobre as costas, curvada sobre os joelhos com as mãos unidas diante do rosto, como se estivesse rezando. Mesmo sendo um homem de pouca instrução, meu avô era um homem sensato. Teve então certeza de estar diante de algo inexplicável. Não haviam casas próximas, os vizinhos viviam longe e nunca uma idosa estaria sozinha por ali aquelas horas. Acompanhado do cão, ele começou a caminhar indo até a mulher. Mantinha a cabeça levemente abaixada, pois segundo uma crença já ouvida, não se devia olhar nos olhos de qualquer tipo de aparição. Mas quando ele estava próximo, a velha desapareceu. Ele também contava que conforme se aproximava dela, podia ouvir os murmúrios que ela fazia, como se sussurrasse. Ele ainda ficou por ali, apenas observando. Não encontrou nenhuma marca no lugar onde a mulher estava. Quando contou a minha avó sobre o que tinha visto, ela ficou muito nervosa, pois algumas crendices antigas diziam que locais visitados por fantasmas eram os mais propensos de acontecer tragédias. Estando grávida, ela se preocupava muito com isso. Os dias seguintes, no entanto, foram normais, porém a rotina passou a ser aquela. Pelo menos uma vez a cada duas semanas, os latidos do cachorro eram ouvidos. E ao saírem para averiguar, meus avós deparavam-se com aquela mulher que passaram a chamar de abeata. Mas assim que meu tio nasceu, meu avô soube que teria de dar um basta naquilo. Chegou a ir de charrete até a igreja para buscar o padre, que benziu todo o quintal. Mesmo assim, eles voltaram a ser visitados por aquela figura, que aparecia no mesmo lugar e na mesma posição. Meu avô decidiu fazer algo que talvez não resultasse em nada, mas que poderia também trazer uma resposta. Num final de semana, munido de um enxadão, ele decidiu escavar o lugar onde a aparição se manifestava. Não foi preciso cavar fundo. Depois de alguns golpes com a lâmina, meu avô encontrou enterrado quase na base daquela árvore um pequeno embrulho de pano. Era costurado nas laterais para formar uma pequena bolsa. Com o canivete, ele rasgou as laterais do objeto, pois percebeu que havia algo lá dentro. Ao despejar o conteúdo na palma de sua mão, deparou-se com um velho rosário de madeira e algumas moedas já sem valor monetário. Depois de mostrar a descoberta para minha avó, meu avô repôs tudo na embalagem novamente e pediu que ela costurasse aquilo, fechando a abertura. Feito isso, ele montou seu cavalo e levou o que havia encontrado até a sala dos ex-votos na igreja, deixando o pequeno embrulho lá, entre as diversas muletas, retratos de família e partes de corpo humano esculpidos em parafina. Para alívio do casal, após a descoberta e remoção daquele objeto, a velha beata nunca mais apareceu. Meus avós acreditavam que ela deveria ser a alma de muitas das pessoas que no passado estiveram por ali, buscando pela ajuda do velho beato e de sua santa. Talvez aqueles objetos fossem algum tipo de agradecimento por algum benzimento ou cura praticado por aquele homem. Sendo assim, talvez aquela terra escondesse também vários outros segredos. Olá, mocinha dos relatos. Boa noite. Vou lhe contar um negócio que me arrepia até hoje quando lembro. O ano era aproximadamente 1948, quando eu era ainda um rapazote cheio de sonhos e de medo. Naquele ano eu tive uma experiência dessas que faz até mesmo os cabelos da nuca arrepiar. Lá estava eu, no pequeno sítio de meu pai, quando de repente olhei pela janela e vi uma figura transparente de uma senhora. Aquela mulher não era qualquer uma não. Era uma moça bonita, vestida com um pano que parecia flutuar, encostada na janela com um olhar que parecia atravessar a minha alma. Eu fiquei totalmente sem ação quando ouvi aquilo. A mulher não falava, só me encarava com olhos que pareciam dizer mais que mil palavras. Caminhei como que enfeitiçado na direção da janela para tentar tocá-la na esperança de que ela fosse real. Porém, aquela figura foi se afastando devagarinho, fazendo um gesto parecido com um adeus. Pelo terreno do sítio, lá ia aquela mulher, sumindo no ar feito fumaça. Fiquei na janela atônito, tentando entender que raios que tinha acontecido comigo. Será que era um espírito? Será que era minha mente me pregando uma peça? Eu nunca soube dizer isso. Ninguém lá em casa acreditou em mim quando contei. Só sei que desde aquele dia eu nunca mais vi nada na janela do meu quarto, por mais que eu procurasse aquela senhora. Mas a lembrança da figura etérea ainda me acompanha. É como esses mistérios que não são resolvidos na vida. Mas eu sou capaz de entender que tem coisa nesse mundo que a gente não explica, não é mesmo? Apenas sentimos. Essa foi a minha experiência sobrenatural. Meu nome é Manuel, sou de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Gosto muito do seu canal e fiquem todos com Deus. Gosto do seu canal e fiquem todos com Deus. . . . . . Amém.